Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Waterfall Farm Isso mesmo galera, o famoso jogo da fazendinha que tá hypando Tem muita gente falando aí sobre o projeto E vamos lá galera, o que é que aconteceu? O Waterfall Farm, eles fizeram uma atualização que vai mudar bastante agora A jogabilidade galera, a jogabilidade não, a sua estratégia dentro do jogo A jogabilidade é a mesma, é você pegar aqui, colocar aqui os itens pra produzir Eu não tenho item produzindo porque eu acabei de coletar né Estou aqui com 617 conchas, isso aqui dá 6 dólares e 17 e 1k de gemas Minha galinhazinha também já foi pro Beleleu Vamos lá galera, o que é que aconteceu? Qual foi a mudança? Quais são as mudanças que foram feitas na atualização do Waterfall Farm galera? Agora o negócio é o seguinte, você agora tem que ter estratégia pra saber lucrar dentro do jogo Eu achei bastante interessante a atualização que teve Lembrando que esse vídeo não é dica de investimento Você analisa o projeto e vê qual é a sua decisão Se vale a pena você estar no projeto ou não, aí é com você, beleza? Eu estou lhe passando aqui as atualizações e a minha situação dentro do game, tá? Então vamos lá, primeiramente eu vou clicar aqui na concha E olha só galera, olha só isso aqui, é aqui onde está a grande questão, tá? Olha só, 1 dólar, 1 USDT está valendo 87 conchas, beleza? 87 conchas, a gente sabe que pra gente poder sacar, nós precisamos de 10 dólares, né? 10 dólares é o mínimo que você vai conseguir sacar aqui dentro do jogo, é 10 dólares Então deixa eu pegar a calculadora aqui, rapidão Aliás, nem preciso pegar a calculadora, véi, só fazer o seguinte, ó Se eu colocar aqui, eu tenho 617 conchas, tá? Se eu mudar aqui, ó, pra botar pra dólar As 87 conchas está valendo agora no momento 7.09 USDT, beleza? Então eu tenho 617, na cotação anterior, que era 100 dólares, né? Aliás, que era 100 conchas pra cada dólar, eu teria 6 dólares e 17 cents E o que que isso está interferindo no jogo? O que que aconteceu? O Waterfall Falf fez uma atualização que agora esse valor da concha, ele vai ser variável, galera E isso muda tudo, por quê? Porque você não tem um valor fixo que fica ali, por exemplo Se todos os dias são 100 conchas pra 1 dólar Então a gente sabe que todo dia eu tenho que fazer ali mil conchas pra conseguir sacar Como o valor varia, galera, aí o negócio fica mais interessante, por quê? Porque nós podemos trabalhar com o alto e baixo da moeda Então fica igual ao mercado normal, galera, fica igual ao mercado financeiro normal Igual ao mercado de criptomoeda normal Que é o fato de você comprar na baixa e vender na alta pra você lucrar Por exemplo, esse momento aqui, galera, que a concha tá sendo 87 pra 1 Seria o momento de eu poder sacar Esse é o momento de eu poder sacar, por quê? Porque 1 dólar tá valendo menos conchas Ou seja, com menos conchas eu faço 1 dólar Antes desse vídeo aqui, galera, por exemplo, no dia anterior, ontem A concha tava valendo 100 Aliás, 1 dólar tava valendo 124 conchas Seria o momento de fazer o quê? Comprar Aí, por exemplo, se eu invisto no jogo Eu pego 1 dólar Coloco dentro do jogo e ele vai comprar 124 conchas Então, com essa variação da moeda, galera, já dá pra gente fazer uma estratégia melhor, né? A hora de sacar A hora de investir Então vai ter um momento melhor de investir E um momento melhor de sacar Qual o momento melhor de investir? Quando A 1 dólar Tiver valendo mais conchas, né? O momento de sacar é o momento que 1 dólar Vale menos conchas Por quê? Porque eu vou precisar fazer menos conchas Pra sacar os 10 dólares Por exemplo Deixa eu pegar aqui, ó Agora eu vou pegar a calculadora Por exemplo Pra eu poder fazer 10 dólares Quantas conchas eu precisaria agora? 10 vezes 87, né? No caso Então, com 870 conchas Eu já faria 1 dólar Só aí, galera, na proporção A diferença da proporção de antes Ao menos 1.000 Que era o que eu precisava fazer Pra fazer os 10 dólares Já é a diferença de 130 conchas Então Eu achei bastante interessante Essa variação da Moeda Da Shell, né? Da concha Essa variação aí Eu achei bastante interessante Dá pra gente Trabalhar melhor a questão de Investir E a questão de sacar O melhor momento pra investir E o melhor momento pra sacar Onde que nós precisamos focar, galera? Pra ganhar mais conchas É aqui na galinha, galera Colocando a galinha A gente vai conseguir Mais conchas Eu não vou colocar agora Porque Ela tem um tempo de vida, né? E pode ser que Eu acabe falhando E a minha galinha morra E eu perca dinheiro Porque É outra dica que eu tenho Pra dar pra vocês Só coloque aqui Suas plantações As suas galinhas Os seus bichos Na hora que você puder Estar no computador Ou no celular Porque você tanto pode jogar No computador Como no celular, né? A hora que você pode Estar colhendo, galera Por quê? Porque se você não colher Vai diminuir O tempo de De maturidade, né? Tanto da plantação Como dos animais E eles Vão acabar fazendo Porque você Perca dinheiro Então pra você Não perder dinheiro Só coloque aqui Os itens Que você vai coletar No momento Que você realmente Pode coletar Porque se você Se esquecer Você vai deixar De ganhar dinheiro Você vai perder dinheiro Beleza? Então se liga Nessa dica aí Então por isso Que eu não vou colocar Agora pra coletar nada Porque eu posso esquecer E acabar vacilando, né? Então vou deixar Pra colocar Vou deixar pra colocar Na hora que eu puder coletar Então você tem que Focar na galinha Por quê? Porque a galinha Olha Ela vai lhe dar Deixa eu pegar aqui A galinha vai lhe dar Ovos, galera Ovos Eu já coletei Por isso que eu tenho lá A quantidade de Shell, né? Porque eu já coletei meus ovos E já vendi E por exemplo Agora você Com um ovo Você tem 3.38 Shell Uma galinha Coloca 30 ovos Isso aqui também é variável Isso aqui também é variável O valor do mercado Ele altera todos os dias A gente tem que estar ligado No valor do mercado Aqui da venda dos itens Como no valor do Shell Com relação ao SDT Tem que estar ligado Nesses valores Para a gente aproveitar O melhor do mercado Beleza? Então vamos lá Uma galinha Coloca 30 ovos Vezes 3.38 Na cotação atual Uma galinha Me daria 101 Shell Ou seja Hoje Na cotação atual Uma galinha Me daria Mais de 1 dólar Por produção Beleza? Então a gente tem que ficar ligado Nesses valores Então Como a galinha E beleza O que a gente precisa Ter Para conseguir a galinha A gente precisa ter Um VIP 1 O VIP 1 no caso A gente precisa Para ter a galinha Para poder sacar Precisamos ser VIP 1 E precisamos ser Título 1 também No mínimo Tá galera? Atualmente Eu sou o título 3 Título de nobreza 3 E VIP 1 Estou correndo atrás Agora de ser VIP 2 Vai demorar um pouquinho Mas eu chego lá Aos poucos A gente chega Beleza? Então a gente precisa Do VIP 1 e título 1 Título 1 galera É muito fácil Nós precisamos aqui De 2 referências E VIP 1 No caso A gente precisa ser VIP 1 E ter 2 referências Para ter o título 1 Para ser título 2 Precisamos de mais 3 referências Aí Teremos o título 2 Título 3 Mais 5 referências Título 4 Mais 10 referências E assim por diante Até chegar no título 10 Que são Mais 50 referências Então aqui seria Referência pra caramba Muita gente aqui Aqui é somando tudo Beleza galera? Então é isso aí Que a gente precisa Para ter o frango O frango precisa Do título 1 Aí O pato precisa Do título 2 Aí outro bicho Do título 3 E assim vai Para você progredir Dentro do jogo Você precisa ter O título referente E o VIP referente Beleza? Então é isso galera As informações São essas Esse vídeo aqui Não é uma dica De investimento É só lhe trazendo Atualizações Sobre o projeto Se você ainda Não está no projeto E quer entrar Lembrando que não é Dica de investimento Você faz a sua análise Faz a sua análise Faz a sua gestão De risco E vê se vale a pena Para você entrar no projeto E se dar bem com ele Beleza? Então vou deixar o link Na descrição Caso você queira Entrar no projeto E testar ali As suas experiências Dentro desse projeto Beleza galera? E eu vou deixar Na descrição Galera O link do serviço De suporte Do Waterfall Farm Beleza? Esse que é o suporte Oficial Para você entrar em contato Beleza? Então vou deixar O link na descrição Para caso você precise Você entrar em contato Diretamente com o suporte Beleza galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Nos vemos no próximo vídeo Falou!